Então, gente, hoje estou aqui com a minha amiguinha desenhando É o Foxy e a Mango que ela está desenhando Esse aqui é meu desenho do Balmy Tá bom, né? Vamos começar a ver esse tal de raposa Vamos lá Legal, né? E, gente, já vai deixando o seu like Escreve no meu canal, o canal da minha amiga, tá bom? Que ela, play kids, galera E também se inscreve no canal dela, tá bom? Pra ela ganhar muitos likes Que legal Meu Deus E o de aerofone e goes through Doesn't quack E a fico blow E a single Ow, ow, ow But there's no sound No, no What the Foxy Gente, agora eu vou colocar o do Spooky Skelet O do Spooky Skelet Meu Deus!